Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olipo, você está no LP Gameplay Se liga só galera, começando o nosso vídeo de Cuphead, a série boladona, então bora lá galera Vamos aí continuar né galera, a gente está agora na hashtag 3 nesse vídeo Então vamos nessa Ixi, o bicho maluquinho mano, é o bicho piruleta, é o bichinho piruleta, tira as carças Aê, morreu, morreu antes do natal galera, cê é louco cachoeira Bora lá hein, ixi, esse bicho aqui é piruleta hein, esse bicho aqui não é maluco hein Olha que safado Tá prela Errou Caramba Que viagem Que viagem é essa Vai doidão Ô doidão, aê Ai, tira as caras, esse bicho aqui é chato hein, putz grilo Pensa no bicho chato do caramba Nossa, esse bicho é chato hein meu, cê é louco mano Ô bichinho chato do caramba, quase deu dano aí nesse capeta Nossa, deu arrebento hein galera, vai morrer rapidão essa bichinha E morreu o que vem galera, GG Ô louco É GG boys, primeiro boys pro saco aí galera Essa tá, é a melhor configuração galera, pra você fazer aí Lembrando pessoal, também eu vou fazer uma série lá das fases tá, no modo pacifista As quatro fases do jogo aí meu Agora eu vou enfrentar aí agora o gênio O gênio boladão Lembrando tá, tô jogando aqui no Xbox One galera O jogo está em português, beleza Português do Brasil, não é português de Portugal não Vamos enfrentar aqui o gênio boladão Aí O script tá galera, desse Desse vídeo vai ser o seguinte tá A gente vai pegar A gente vai matar esse capeta aqui Vai matar o Deixa eu pegar um par aqui Vai matar esse cara aqui E a gente vai matar o pica-pau também tá Pro vídeo não ficar muito longo Aí no próximo vídeo que a gente vai enfrentar o dragão tá Beleza A gente vai matar esse carinha aqui O pica-pau E GG Aí no próximo vídeo a gente mata o dragão Olha que ousadia hein Que ousadia hein Vou nem usar o especial se não é B.O. né Me deu até uma vontade de espirrar Só que não, não vou espirrar não GG né galera Deixa o likezinho aí galera Deixa o likezinho que ajuda a nós Vai doidão Lembrando tá Se você ficar mais perto Você tira mais dano tá Se você não sabe Vocês vão saber agora Quanto mais perto você fica Mais dano você dá no boss Mais perto você dá mais dano Aí tá vendo É GG boss Ferrou Aí foi safadez hein meu Aí foi safadez hein Já era Falei galera GG Negócio galera As fases do aviãozinho Sempre vai ganhar até uma conquista Poder da porcelana Sempre vocês pegam tá galera E faz o que Sempre fica mais próximo do boss tá Que aí com isso Você tira mais dano dele tá Se você ficar mais distante do boss Você vai tirar menos dano Nas fases aqui dos aviãozinhos Bora enfrentar o pica-pau hein galera Vamos dessa aqui Que o bagulho aqui vai ser doido hein Ô pica-pau maluco Ô pica-pau Errou Pensei que tinha errado ali galera Na próxima a gente estoura ele hein Errou Errou Ah é Estoura 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 ele Estoura ele Quer ver se esse capeta me atrapalhar Errou Segura o especial aí doidão E eu segura o parry Hardcore 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 galera Eu sou hardcore GGG 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 Segura aí, fera. Vamos enfrentar já o dragão, galera. Vamos enfrentar o dragão. Dragão é o seguinte, galera. Lober e charge, tá? Demora pra enfrentar esse capeta, hein, galera. 1 minuto e 50, hein, jovem. Cê é louco a mais ainda. Enfrentar só o pica-pau. Já vou trocar já a configuração. Que essa aqui é a melhor configuração, galera. O Lober aqui tá como o Obus. Que viagem. Deixa o likezinho aí, hein, galera. Pra fortalecer, hein, meu. Vamos nessa aqui. Aí, galera. A gente destrói aqui o dragão. A gente derrota ele. E aí eu já encerro o vídeo, beleza? GG. Essa série aqui eu queria ter feito antes, meu. Só que aí como que o meu pendrive teve um problema. Aí eu comprei um novo pendrive, né. Como eu já tinha falado pra vocês outro dia. Aí eu tô fazendo esse negócio aí agora. Aí agora a gente tá podendo gravar de boa, né. Opa. Mais fácil ficar de Lober, né, mano. Mais fácil pra tirar dano, né. A verdade é essa, né. Na próxima etapa ele vai tomar bastante dano mesmo. É bom que na próxima etapa, galera. Ele vai ficar morrendo rapidão. Olé. Vamos guardar o especialzinho pra próxima etapa. Senão dá B.O. depois. Valeu, ó. Aí a gente dá logo um arrebento nele. É GG, boys. É GG, galera. Já era. Já era, galera. E com isso aqui a gente encerra o nosso vídeo de Cuphead, galera. O detonado boladão, hein. Do início ao fim aí, galera. Nessa bexiga. Pessoal que viu até aqui, galera. Até esse momento do vídeo. Escreve aí. Dragão Piruleta. Lembrando, pessoal. Compartilhe esse vídeo com os amiguinhos, tá. Lembrando que aqui no canal é vídeos e lives, tá. Todas as semanas. Beleza? Então é isso aí, galera. Próximo vídeo aí. A gente vai... Não vai ser o último vídeo ainda da série, tá. A gente vai ter provavelmente mais dois vídeos. Ou talvez três. Mas eu acho que vai ser dois vídeos. Aí a gente encerra a série derrotando os bosses. Só que eu vou fazer outra série aí, possivelmente. Fazendo aí pacifício em todas as fases do jogo. Que são quatro, por sinal, né. É. Na verdade não são quatro, né. É. Na verdade são quatro sim, né. Tá falando que sabe, né. Então é isso aí, galera. Tamo junto aí, tá. Quatro fases. Cê é louco? Tamo junto nessa bexiga aí, meu. São seis fases, né, meu. É porque eu não tô jogando muito Cuphead, não, galera. Eu falo pra vocês, mano. Tô jogando muito Cuphead, não. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e falou. Deus abençoe a todos aí, galera. Tamo junto. Que o Senhor Jesus dê a paz aí. E prospere a vida de todos. Tamo junto aí, galera.